Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu não poderia deixar de mostrar, de iniciar um vídeo com essa rosa do deserto que eu estava esperando ela abrir e olha só que coisa mais linda. Ela dá de cacho e olha só o tamanho dessa flor, que coisa perfeita. É um vermelho intenso com essas bordinhas bem escuras e o tamanho dela é grande, viu? Grande mesmo. Eu tenho na minha coleção maior, né? A flor bem maior, mas essa aqui também não fica para baixo não. E o miolinho dela é amarelinho, ó, coisa mais linda. Já está formando o caldex, que o caldex dela era pequenininho e olha só, já está formando o corpinho. Muito linda. Eu vou retirar essas suculentas porque acabam que a gente faz a adubação e ela vai se alimentar, né? Aí da adubação que era para aí os nutrientes para a rosa do deserto. Mas olha só, fica lindo também você colocar algumas suculentas. Não essa aqui que ela cresce demais e dá muito filhinho, que essa aqui é a Mickey Way. Então, pode colocar outras que não desenvolva tanto como essas Mickey Way, né? E aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui no comentário o que vocês acharam dessa RD aqui, ó. Maravilhosa. Já mostrei muitas vezes que a gente tem aqui. Tem uma amarela que é linda demais. Então, a gente sempre está mostrando, né? Aí, ó, essas aqui que já estão, ó, brotando. Essa daqui é uma rosa simples, é uma flor simples. Então, olha, mas eu acho muito lindo o caldex dela. Lindo esses corpos aqui que elas estão formando. E, ó, botõezinhos, tá vendo? Todas estão com botões. Por quê? Cai uma floração, vem outra porque a gente sempre está fazendo o quê? A adubação. Ó, eu coloquei essas daqui, ó, que eu gosto de colocar para enraizar, porque a gente, às vezes, não tem pote. Então, a gente coloca para enraizar nos da RD mesmo. Olha, essa aqui está sem. Algumas estão sem, tá vendo? Vou, é, dar uma... Mais alguma levantada. Essa outra aqui também, ó, é bem lindinha também. Está dando vários botões. Está vendo? Bastante botões. E, acho que está com botões são essas daí. Mas, os corpinhos que elas estão formando são lindas demais. Essa daqui, ó, está vendo? Está bem legal também. Aí, eu não gosto de cobrir muito porque, como fica no tempo, aí não ocorre o risco de apodrecer. Aí, vocês vão me perguntar, Josi, rosa do deserto no tempo? Sim, gente, no tempo. Essa daqui fica na chuva, no sol. Aí, só se chover em 3, 4 dias que a gente não deixa. Está certo o seguido. Mas, se não for assim, elas adoram. Ficam bem gordinhas os caldeques. E, sem falar da água da chuva, o benefício da água da chuva, né, que é maravilhoso para as nossas plantas. Tanto RD como suculentas, ó. Como elas estão aqui, ó. Todas muito lindas. Todas muito, muito coloridas. Porque sol e chuva. Perfeito. Vocês, se vocês adquirirem essas coisinhas, você pode deixar no tempo. Que não tem problema, porque elas já estão acostumadas, tá? Agora, se você for comprar alguma que está ali, aí vocês têm que ir acostumando. Não pode deixar total aí no tempo. Mas, essas aqui já estão acostumadas. Nossos rabos de macaca aqui, são muito lindos. Todos dão, deu flor, já, já murchou. Rabo de gato. Ainda não deu flor, não. E olha só que linda. Essa rosa branca. Ó, rosa branca que abriu aqui, ó. Olha só que perfeição. Muito linda, né? Essa é branquinha. Essa aqui é vermelha, já murchou. Vou fazer um corte. Tem outra vermelha ali que já vem com botãozinhos também. Então, a gente sempre está dando, fazendo poda, né? Para que venha mais e mais botões. Tem as nossas jade, né? Já prontinha assim, ó. Estilo bonsai. Já vou dar outra, outra ajeitada nelas, porque descer um pouco o substrato e eu vou fazer, aproveitar, faço a adubação e já coloco mais um pouco de substrato e faço o trabalho nas raízes, né? Eu corto mais as raízes, porque quando eu puxar aqui, ó, com certeza vai estar, ó, muita raiz, tá vendo? Muita raiz. Tanto essa como essa outra aqui, ó. Ó, não consigo nem puxar, ó. Ó, essa aqui é que está com mais ainda. Então, ó, tá vendo? Tudo isso é raiz. Então, eu tenho que, eu corto a parte que é para ela aí ficar só estila assim, ó. Bonsaizinho. Então, a gente tem todo esse trabalho. Fazer adubação, fazer corte e faço outras adubações também que eu gosto de fazer, né? Com a ajale. Essa já que ela está um pouco pendendo, aí eu vou dar um jeito também para que ela não fique assim, não cresça assim feinha. Ela cresça mais estilo bonsai. Então, a gente faz todo esse trabalho. Por isso que muita gente chega e acha que é só colocar lá no substrato e pronto. Não, a gente está, a gente sempre faz e sem seis meses eu faço um trabalho de fazer a poda nas raízes, de fazer adubação, mudo substrato, tá? Essa outra também eu vou refazer também, ó. Já dá para fazer um estilo bonsaizinho também. Faço poda que é para ela desgalhar mais. Fica bem bonito. Fica um trabalho bem bonitinho mesmo. Ó, muito lindo esses cactos. Vocês adoram e eles ficam muito bonitos, viu? Aí tem aqui alguns suculentos que já estão precisando de sol. O sol não batia ali e aí eu trouxe para cá e assim a gente anda com as plantas. Aqui o sol muda demais. Estão vendo que ela está mais um pouco pálida? Que ela tem que ficar mais rosa. Então, eu tenho que colocar ela mais no sol para que também não chegue a vir dar problema porque ela fica no tempo, né? Então, gente, esse videozinho aqui que eu queria pequeno mesmo para mostrar para vocês. Nossa gila está muito linda. Gente, essa planta aqui eu coloquei ela no tempo. Ela não gostou, né? A verdadeira, né? A gila ela não gosta de estar no tempo e ela tem bastante pruína. Então, a gente tem que estar preservando também essa pruína dela que é a proteção. É uma outra coisa. está sendo o maior sucesso dos vasinhos que a Julia nos deu, né? Fez doação aqui dos vasinhos que ela não queria mais e olha só os vasinhos aqui que a gente está reutilizando tanto esse como aquele da Afterglow achei ele muito lindo. Coloquei a Afterglow e ela desenvolveu. Então, esses vasinhos aí de Julia também faz sucesso aqui nas plantinhas da gente, viu? e ela está muito linda a gente ainda não tem mudas dessas eu só tenho da híbrida da gila mesmo eu não tenho que se vocês ver o tamanho que ela fica essa gila é enorme e assim eu nunca tive problema com praga com ela, gente ela é muito perfeita vocês podem ver ela é linda demais então regando aí quando o substrato estiver seco o substrato tem que ser assim bem drenável tá vendo colocou a água a água vai